Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com Paulo César É daqui da terra, Paulo César Alencar Que está indo embora para Rondônia dirigir o Real Ariquemes Lá tem um clássico, lá tem um clássico Real Ariquemes e Ariquemes A cidade divide? Divide e movimenta, é uma cidade que movimenta Antes de começar já tem aquela rivalidade Um anuncia um jogador, o outro vai e anuncia o outro Aquela coisa da cidade, cidade menor principalmente Ariquemes hoje deve ter entre 120 mil, 150 mil habitantes Mais ou menos isso aí Então no dia de clássico a cidade praticamente para Eu estou vendo aqui, eles estão levando vários jogadores aqui Rodado no Brasil inteiro, tem lateral que já teve seleção brasileira Nós temos aqui Jorginho Paulista, ex-Vasco, está lá no seu time? Levou no São Paulo, está lá, acertou lá Um jogador já de 36 anos parece, ou 37 Mas que estava jogando no Rio Grande do Sul, agora num time no Rio Grande do Sul Não lembro bem o time, a equipe Tem um índio, um atacante também que ficou muito marcado em 2011 Fez três, três ou quatro gols contra o Bahia num clássico vitória em Bahia Está com 32, 33 anos E essa semana tinha uma possibilidade, eu não conversei com o Rony ontem De até o Abuda, que ele jogou no Corinthians, ter acertado lá também Então nós estamos mescrando com três ou quatro jogadores mais experientes E um jogador mais jovem O artilheiro do campeonato do ano passado com 14 gols O Marco Aurélio foi contratado ontem, ele estava no Rondoniense E o Heori Kermis contratou e foi apresentado ontem Na apresentação do uniforme novo, ele estava presente para assinar o pré-contrato Tem, isso são alguns jogadores que eu estou lembrando aqui Tem um Jota, um jogador que jogou no CSA O Asa, um desses dois times lá em Alagoas, muito bom Tem o Elivelto, volante, está com 24 anos O nome diz muito É, jogou na Seleção Olímpica, Sub-20 Com o Ney Franco Foi titular, chegou a ser titular no Atlético Paranaense Também está contratado Então nós estamos montando uma equipe boa Equipe para ser campeão Equipe para ser campeão Paulo, você em 97, 98, ganhou de Atlético, ganhou de Cruzeiro Despachou Vila Nova Guarani, que naquela época eram os times fortes do estado Estádio José Maria Amelo lotado Chegou a ser vice-líder O Cristiano me lembrou isso aí do Campeonato Mineiro Por que a sua carreira não deslanchou para estar na primeira divisão Como está aí hoje o seu preparador físico lá no Náutico O que aconteceu? O que faltou, Paulo? Bom, foi uma coisa até engraçada Eu tive uma sondagem na época do América Mineiro O América estava conversando com o Givanildo E o presidente na época me ligou Eu estava em Valadares Eu estava no Monte Escrevas ainda Eu estava em Valadares no hotel para um jogo Quando eu cheguei no hotel o cara da recepção falou que eu tinha uma ligação O pessoal do América tinha me ligado e ia retornar E se não acertasse com o Givanildo Eu era o primeiro nome Inclusive chegaram a me fazer uma proposta muito boa na ocasião Mas infelizmente o Givanildo acertou Felizmente, a gente não pode falar isso de um colega de profissão Acertou com o América E coincidentemente eu fiquei um ano parado logo depois dessa campanha Fui para o Guarani de Divinópolis no outro ano em 98 Na minha estreia contra o Cruzeiro Empatei no Mineirão 0x0 Levi Cooper era o treinador na ocasião do Cruzeiro Nós tínhamos um time no Guarani em 98 Que era uma base do Cruzeiro Rodrigo Silva, Missinho, Dante, Maguinho Você aproveita e vai vendo aí Alguns lances do Paulo quando ele dirigiu o Montes Claros Vai acompanhando as imagens enquanto ele vai falando E jogadores que o Cruzeiro na época fez um convênio com o Guarani E na estreia do campeonato, na abertura, no Mineirão Esse jogo foi 0x0 E infelizmente não apareceu mais proposta Numa de uma equipe maior para mim trabalhar A gente fica sem entender Porque colegas meus que naquela época o Ângelo Mes é Ângelo do Social Foi trabalhar em outros lugares, em centros até maiores E eu fiquei estacionado, trabalhando aqui Igual eu te falei, fiquei um ano parado Para voltar a trabalhar de novo profissionalmente Você acha que foi algum boicote de alguém ou não? Foi circunstância mesmo da época Eu não sei, Rubão A gente vê muito isso Somente treinador Você sabe que tem muito envolvimento de empresário por trás E hoje Naquela época eu não tinha um empresário que mexia para mim Então se você está negociando Um empresário chega e faz uma proposta Ou melhor, ou oferece alguma coisa de melhor E que logicamente esse treinador que tem um empresário Vai se sair melhor Eu acho que foi o que aconteceu na ocasião comigo Verdade Vamos dar mais uma pausa no nosso bate-papo Chegou o Thiago Thiago Neves, né? É apresentado Um peso de ouro Como a maior contratação Confira aí como é que foi a apresentação dele No ano passado Eu De 48 jogos Eu fiz 16 gols E 11 assistências Se não me engano 11 ou 12 assistências Então fui o segundo O segundo melhor da liga Então os números sempre Sempre me ajudaram Com assistência e gols Eu acho que aqui no Cruzeiro não vai ser diferente Eu acho que pressão todo mundo tem É claro que O esforço da diretoria Isso a gente não pode Não pode deixar de falar Porque também tiveram paciência Entenderam a minha situação É Eu acho que sempre foi com muito respeito E o mínimo que eu tenho que fazer É correr e jogar Defender a camisa Honrar o máximo E isso não vai faltar Como eu falei Não vai faltar A minha escolha Não preciso nem falar Então agora é É treinar Me preparar E mostrar dentro de campo Porque o Cruzeiro fez a escolha Quando você esteve no Montes Claros Você Foram chamar na sua casa Você falou no programa aqui E depois não cumpriram aquilo que Prometeram para você Que estava dando palpite Foi verdade? Você mantém isso ainda? Na ocasião Olha o que aconteceu Coincidentemente foi com o Romulo É Eu sofri uma pressão muito grande Durante a semana No jogo do Fundo Norte Para me tirar o Romulo Do time Para mim Na ocasião Era para colocar o Bill Inclusive me chamou Para uma reunião E lá colocou Eu falei Vou pensar Vou pensar Quando no dia do jogo Eu coloquei o Romulo Eu mantive O meu pensamento Que eu acharia Que o Romulo deveria entrar Eu já fui para o campo Sabendo que Não vou citar o nome Que não tinham gostado Porque Eu mantive o Romulo O jogo foi 1x1 Não sei se você lembra O jogo foi 1x1 E o Romulo errou um gol Seria o gol da vitória Eu lembro quando fosse hoje A bola era Ele podia ter batido de perna à esquerda Bateu de direita A bola foi para fora Antes Eu saí do banco Antes de chegar no vestiário Já foram Recebam o recado Já foram me comunicar Que eu estava demitido Foi aonde me chateou Entendeu? Que eu acho que Primeiramente Tem que ter o respeito E é uma coisa Que infelizmente A pessoa Que fez isso Não a pessoa Que me deu o recado A pessoa Que mandou Essa outra falar O Jota O Jota Me deu o recado Ele não tem culpa nenhuma Ele era funcionário Do Montes Claros Então eu achei Aquilo uma falta de respeito E uma injustiça Porque era um clássico Era um clássico Parece que você estava invicto Estava invicto Na época Sete ou oito partidos Se não me engano E era um clássico É verdade Quer dizer Me demitiram E coincidentemente Rubão Olha o que aconteceu Eu fui para o Valério Na última rodada Do campeonato O Montes Claros Dependia de mim E o Valério Não tinha mais nada A perder Inclusive o presidente O Valério Me deixou à vontade Se você quiser botar Os meninos para jogar É verdade Eu poderia muito bem Ter feito isso Inclusive nós tivemos A oferta Financeira boa Do time de Uberlândia Para que a gente Não vendesse o jogo Lógico Mas que colocasse Um time misto Para jogar contra eles Eu reuni com os jogadores E falei do meu pensamento Os jogadores Falei para o professor O que você fizer Nós vamos jogar E o que eu fiz Motivei os jogadores Como se eu estivesse Indo para uma decisão Lembro disso Venci o jogo Não recebi Nenhum obrigado Nenhum agradecimento Da pessoa Entendeu Dos jogadores Não Os jogadores todos Me agradeceram Mas Eu fiquei com a minha Consciência tranquila Porque eu tenho Certeza que eu respeitei O torcedor do Montes Clarence E foi profissional E respeitei a cidade Onde eu assumi Como minha cidade Apesar de ser do Rio de Janeiro Mas eu me considero Montes Clarence Nós também Achamos isso Então eu fiz isso Como respeito E com a minha Consciência tranquila E dever cumprido Entendeu E não me arrependo De ter feito Eu vi que seus olhos Estão acrimejarem agora Paulo Olha O programa está chegando No final Dá os parabéns Por esse profissional Pegando sua mão Profissional aqui A gente tem que respeitar Mesmo Tem que rasgar seda Cristiano Gilvan Como a gente A gente sempre Acompanhou o trabalho Do Paulo César E eu tenho certeza O pessoal do Real Está indo para aí Um dos melhores profissionais Do Brasil Paulo César Alencar Assumindo Assinamos embaixo Porque é profissional É competente E não faz médico Ninguém não Trabalha muito Paulo Suas considerações Boa sorte lá E continue mandando Notícias para a gente Que a gente vai noticiar Aqui para a galera Assistir lá através do YouTube Momento Esportivo 20 Suas considerações Paulo Eu tenho que colocar Alguns jogos Vai ser transmitido Depois eu vou te passar Direitinho Tá legal E quero agradecer a você Essa oportunidade Você me conhece Há muitos anos Eu não tenho O que esconder Das coisas Verdadeiras Então tudo que eu falo Realmente são coisas Que aconteceram A gente não gosta muito De ficar voltando atrás Nesse tipo de coisa Vai mudar É Mas a gente Como a gente tem Muita amizade A gente tem O respeito Pelo torcedor Montes Clarence A gente às vezes Volta no passado Um pouquinho E comenta Algumas coisas Que aconteceram Mas estou muito feliz E eu torço Porque o Ateneu Volte realmente Principalmente Primeiramente Lógico O estádio Que se Ateneu Sem estádio Aquilo que eu vi lá Aquele campo de terra Pelo amor de Deus Eu preferi fechar E deixar do jeito que está Mas o estádio pronto E eu tenho certeza Mesmo que a torcida De Montes Claros Também está torcendo A saída minha Para o Real Arquemes Ok Nós batemos um papo Com o Paulo César Alencar Técnico de futebol Que está indo Dirigir o Real Arquemes O programa até chega No final E tem oferecimento Da Karine Lessa Confecções Um abraço a todos E até o próximo Você assistiu Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa